Olá pessoal, tudo bem com vocês? Porque comigo está tudo bem, graças a Deus, e espero que com vocês também. Gente, passando aqui, só para deixar esse vídeo para vocês verem o tanto que é bom, é fazenda, sítio, é legal demais, sabe? Eu quis compartilhar isso com vocês, porque a gente que mora em cidade grande, assim, às vezes quando a gente vai passear nesses lugares, assim, a gente se sente tão bem, né gente? Dá uma paz, uma paz tão grande na gente. E eu quis trazer esse vídeo para vocês, compartilhar esse vídeo com vocês, né? Para vocês estarem vendo o tanto que é bom, apesar de que eu resolvi filmar só essa parte para vocês verem, mas é porque eu achei muito legal, apesar de que está uma poeira, né gente? Bom, agora também o tempo, né? Ai, ai, é muita poeira agora, né gente? Então é isso aí, eu espero que vocês gostem do vídeo, né? Que eu fiz e que eu trouxe aqui para vocês. E quem gostar, né? Já se inscreve, deixe seu like, compartilhe se puder. E vai vir vídeo legais aí para vocês também, gente. Eu trouxe esse aí só para vocês verem, né? O quanto é bom a gente estar num lugar, assim, de paz, de tranquilidade, né? E vendo essas lindezas aí, né? Que eu gostarei que... Ai, gente, legal demais. Então tá bom, pessoal, eu fico com o vídeo para você gostar. Você deixe seu like, compartilhe, se inscreva. E obrigado para quem assistiu o vídeo até aqui. Tchau, tchau, gente. Em breve eu estou trazendo outros vídeos melhores para vocês, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau.